Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui com o tema Revelação Urgente para as próximas 48 horas. E para isso trouxemos o Tarot da Roda da Vida e o Tarot das Bruxas. Escolha uma das duas leituras para obter a sua canalização, as suas revelações, porque tenha certeza que se você foi conduzido até esse momento aqui conosco, é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada por meio dos nossos instrumentos. Se você sente que deve ouvir as duas opções, fique à vontade, faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Nossa primeira leitura será com o Tarot da Roda da Vida e a segunda leitura será com o Tarot das Bruxas. Se concentre, firme seu pensamento. Quero lembrar a vocês que ao final da segunda leitura teremos a nossa oração de libertação, onde nós vamos pedir a intercessão do nosso Pai, Deus Celestial, Criador do Universo, para que ajude nós a solucionarmos os nossos problemas, para que tenhamos paz, tranquilidade, serenidade para resolver o que tem que ser resolvido e que o mal não encontre passagem. E se assim você deseja participar dessa grande corrente do bem em oração, deixe seu nome aqui abaixo nos comentários, que nós vamos juntos em fé e oração ao final da segunda leitura. Antes, vamos às revelações urgentes para as próximas 48 horas com você que se conectou com a primeira leitura com o Tarot da Roda da Vida. Vamos juntos? Se concentre, firme seu pensamento. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui chegaram até o nosso canal. Essa é uma revelação urgente para as próximas 48 horas. Gratidão pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Vamos lá, meus amigos e amigas. Um rei de copas. Vejo alguém aqui maduro, centrado. Alguém que pensa muito no próximo. Vejo que algumas de vocês aqui são casadas, tá? Tem aí alguém já. Se não tem, não se preocupe que nós vamos fazer a leitura, tá bom? Mas aqui me sai muito forte. Ou alguém que te admira realmente. Alguém que quer pedir a sua mão a alguém. É alguém que pede conselhos, pede auxílio para alguém mais velho, para alguém mais experiente realmente. Para chegar até você, para te compreender. Ou realmente tenha essa atitude de ser mais maduro, tá? E que auxilia aí se vocês possuem filhos já. Que é realmente um patriarca. É aquela pessoa que sabe ser pai. Que é presente. Que tem cuidado. Vejo você sendo celebrada. Aqui eu vejo casamento, gente. Aqui eu vejo energia de casamento. Até para quem não é casada, tá? Eu vou colocar assim, por questão, né? Friend family aqui do YouTube. Eu vejo aqui casamento, celebração. Você sendo coroada a um noivado, a um namoro. Realmente eu vejo alguém pedindo a sua mão, tá? Vejo vocês construindo uma família. Aqui para vocês. Agora, essa energia está muito forte. Para as próximas 48 horas, acredito que algumas de vocês que estão aqui, sim, vão ser pedidas em namoro, em casamento ou em noivado. Eu vejo essa pessoa pedindo a bença de alguém, tá? Agora, se não é o seu casal, eu estou solteira. Então, se prepara. Porque essas próximas 48 horas, você vai cruzar o caminho de alguém. Ou alguém vai cruzar o seu caminho. Que essa pessoa realmente tem muito pé no chão. Essa pessoa é uma pessoa que pensa no próximo. É uma pessoa que realmente vai se despertar para você com outros olhos, com os olhos amorosos, com o olho de amor, de querer construir algo junto, tá? Eu vejo muita cooperação. Eu vejo algo que é pautado no companheirismo, na honestidade, na compreensão, confiança. Um auxílio ao outro, tá? Há uma parceria, uma lealdade. Vejo o seu anjo de guarda atuando sobre você, tá? Aqui realmente tem alguém que te quer muito bem. E que vai tomar ação. Vai tomar uma atitude realmente, verdadeiramente e legitimamente de querer estar contigo. Aqui tem compaixão, tem sensibilidade. Pode ser que essa pessoa já tenha filhos para alguns casos e vejo você se dando muito bem, tá? Não, é uma pessoa que já está muito bem resolvida. Tem compaixão, tem amor, tá? Tem sim. Aqui vocês... Eu vejo trabalho coletivo em comunidade. Um trabalho em equipe para essas próximas 48 horas. Aí é fora da questão amorosa, tá? Eu vejo um acordo, um consenso em equipe sobre algo gerando um compromisso e ajudando todo um coletivo. Vejo vocês buscando também auxílio de pessoas mais experientes. Vocês também. Não somente a pessoa que quer te agraciar de alguma forma. Mas eu vejo você muito pé no chão. Você não dá um passo sem a certeza de que pode realmente gerar bons frutos. E quando você dá um passo, me mostra que você pesquisa, que você vai a fundo, você não dá tiro no escuro. E eu vejo você querendo dar um passo a mais e estar nesse momento de buscar auxílio, de buscar conhecimento. Isso tudo vai dar muito certo. E pode ser que você cruze durante essa situação, se você está solteira, com alguém realmente que vai se encantar por você. O encantamento, a energia de encantamento está muito forte nessa tiragem, tá? Tem a imperatriz, que é realmente a conquista. O que você sonhar, o terreno está muito fértil para você realmente colher o que deseja. Tem sabedoria, tem uma maturidade, tá? E a energia de crescimento, de que se parte de um zero, é algo que teve um início, ou tem um início realmente de pioneirismo junto a você. E aí vai se desenvolvendo, vai se criando. Está tudo muito favorável para vocês realmente. Vejo você muito grata. Vejo você, por mais que tenha as estradas da vida, vejo você muito grata por quem você se tornou e o que você está se tornando também. E a gratidão abre portas. Quando a gente é grato, o universo retribui. Continue nessa sua energia. Não se acomode. Cabeça sempre erguida. Porque eu vejo muitas conquistas vindo para você. E para essas próximas 48 horas, certamente, tem um consenso sobre algo, um trabalho em equipe, uma busca com alguém que já é mais experiente. E você vai ser surpreendida amorosamente, sim. Independente do cenário, se você está solteiro ou não, tem uma surpresa, um início de um compromisso ou o firmamento de um compromisso. Tudo bem, meu amigo e minha amiga, para vocês que se conectaram aqui conosco. Essa é a revelação urgente para as próximas 48 horas, com a Roda da Vida. Vamos agora quem se conectou com o Tarot das Bruxas. Se concentre, lembrando que ao final dessa leitura teremos a nossa oração para a solução de problemas e livramento. A oração da libertação. Se você quer participar conosco, deixe seu nome aqui abaixo. Mas agora teremos a revelação urgente para as próximas 48 horas. O Tarot quer lhe dizer, quer lhe conduzir as clarificações que aqui serão canalizadas. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste essa segunda leitura, para que assim possamos trazer as mensagens. Gratidão pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Revelações urgentes para as próximas 48 horas dos meus amigos e amigas, que aqui estão conectados conosco. Vamos juntos? Revelação urgente para as próximas 48 horas. O Tarot lhe revela realização. Que lindo, meu amigo e minha amiga. Eu vejo você estar recebendo algo, sendo agraciada com algo realmente. Você tendo em punhos um recebimento de algo material realmente. Eu vejo concretização, vejo aqui o progresso, a resistência, a firmeza, um propósito. Eu vejo que você se dedicou, vejo você em expansão, em lucro e materialidade abundância. E você podendo dar auxílio àqueles que você quer bem da sua família, aos seus pais, a quem você saiba que no momento está passando por uma necessidade. Ou apenas quer retribuir todo um carinho de uma vida. Eu vejo você tendo a oportunidade de fazer isso nessas próximas 48 horas. Vejo você celebrando essa nova jornada e essa nova conquista. Você realmente tem batalhado, está batalhando e terá novas batalhas. Mas cada batalha é uma nova etapa. Então, cada etapa que se fecha, você não consegue voltar para trás. Porque você está em ascensão. Vejo celebração, vejo estudo, vejo conquistas pautadas realmente baseadas em estudos. Vejo você com as ferramentas, conquistando as ferramentas. Além dessa conquista que você tem, que você pode proporcionar coisas materiais para aqueles que você verdadeiramente quer bem. Eu vejo você também investindo. Pode ser que pessoas aqui estejam tentando montar um escritório, montar um consultório, montar algo próprio. E vocês tendo a possibilidade de pouquinho em pouquinho. Ninguém começa lá em cima. A não ser que você tenha aí já um pé de meia, já tenha aí algum investidor. Mas se você não tem e está indo na batalha no dia a dia, é uma pecinha de cada vez. Até chegar o momento realmente de você olhar para trás e falar, consegui. E é importante você saborear a jornada. É importante você curtir o processo. Porque é isso que vai dando sabor e exatamente você celebrar com quem está contigo. E aqui eu vejo nessas próximas 48 horas, sim, um recebimento, uma notícia boa de uma entrada, uma queda de dinheiro na sua conta realmente. Você recebendo um pagamento. Ou uma grande oportunidade que logo lá para frente você sabe que vai ser revertida em lucro. Aqui tem ganho material e esse ganho material você vai poder ajudar aqueles aos seus que você quer bem. Além de poder investir nos seus planos pessoais, nos seus, nas suas perspectivas e objetivos pessoais. Eu vejo você realmente aqui em progresso, em tendo acesso a novos auxílios materiais mesmo. Por exemplo, se você faz aí, se você trabalha com unhas, trabalha no ramo de beleza, trabalha aí com salão. Trabalha como manicure, está querendo empenhar um curso aí de colocação de unhas, o que quer que seja. Eu vejo você podendo fazer esse curso. Quer fazer a parte de coloração, né? Não quer ficar apenas no corte, quer também agora investir numa parte de coloração. Eu vejo você podendo investir nessa parte. E além desse investimento, desse conhecimento aplicado, você consegue revestir e investir em melhores materiais. Podendo aumentar os preços do seu serviço pelo seu empenho, pela sua qualificação, pelo novo material que vem com mais qualidade. Entende? É nesse sentido aqui para vocês. Vocês vão ver os projetos ganhando formas. Mas não é que vai ganhar do nada, é porque você se empenhou, você está ali estudando, você está se dedicando, você está se reciclando. Você não está parando no tempo. E a energia do louco é exatamente do se jogar. É de não ter medo. É necessário sim, ter cautela em certas situações. Mas tem momentos que a gente precisa realmente falar, eu vou, vou tentar. É isso. A opção que eu tenho é ficar aqui parada e não dar em nada. Então, por que não arriscar de certa forma e vamos ver no que vai dar. E eu vejo você realmente tendo que batalhar, tendo a sua vida de empreendedor. Eu vejo muito empreendedoras aqui. Por mais que algumas tenham já um trabalho fixo, querem empreender em outro ramo, querem tentar também em outro ramo em paralelo. E tem grandes chances de dar certo, mas é um dia de cada vez. E vejo vocês aqui, sim, construindo algo muito grandioso, em consequência de todos os seus investimentos, do seu coração bom. Porque me mostra que você é uma pessoa que se coloca em primeiro lugar, sim, mas não faria sentido sem os seus ao lado. Então, você cresce e traz aqueles que são da sua família, que são realmente do seu íntimo junto contigo. E eu vejo você aqui, tá bom, muito convicta. Isso aí já é mais de 48 horas, já no futuro. Você realmente colhendo os loulos da vitória. E muito, as pessoas vindo te procurar e você é muito certa. Você não vai ser uma pessoa que vai ser de muita conversinha. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Por saber valorizar as conquistas que você está fazendo hoje. Você é muito segura. Você não brinca em serviço. Isso é nítido aqui nessa tiragem e você valoriza muito. A chama inicial, mas tenha certeza que no futuro tem uma grande conquista. Mas você tem que saber curtir esse caminho. Valorizar cada pequena conquista. Que lá no final, são essas pequenas conquistas que vão encher o seu pote de ouro. E vejo você investindo em algo realmente material. Pode ser se você trabalha com salão, poder comprar uma cadeira melhor. Em um escritório, você investir em aumentar a taxa, a velocidade da internet, que ajuda muito. Ou investir em imagem, em criação de logo. O que quer que seja. Eu vejo você investindo realmente, tendo a possibilidade para isso. Com esse dinheiro que entra para você. Além de poder ajudar, dar uma cesta básica, não sei, para a sua família. Dar um pão. Não deixar em condição de necessidade aqueles que estiveram sempre contigo na caminhada de vida. Na jornada de vida. Eu vejo isso aqui nessa tiragem para vocês. Tudo bem, meu amigo e minha amiga. Espero ter ajudado e auxiliado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Você nasceu para ser vencedora e vencedora. E assim será. Saindo da sua zona de conforto. Realmente buscando o que você deseja e você sonha. Pé no chão. Porque o futuro vai chegar de qualquer forma. Agora é como você vai fazer a caminhada até lá. Tá bom? Vamos agora a nossa oração. A nossa oração de libertação para a solução de problemas. Vamos juntos, meus amigos e amigas que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos nessa. Ó meu Senhor, Deus do impossível, ergo a minha voz e clamo por auxílio. Estou enfrentando problemas que para mim parecem difíceis de resolver. Não encontro saída, estou ficando desesperado. Sei que és um Deus de milagres e maravilhas. Por favor, Senhor, me ajude. Tire de mim a aflição, a amargura e a frustração. Abre, Senhor, as portas, me mostre o caminho. Tenho certeza de que estes problemas têm solução e que ela está perto. Revela-me, Senhor, e envia-me os recursos necessários. Tudo a Ti pertence. Tudo está sobre Teu controle. Portanto, Senhor, a partir de agora, estás agindo em minha vida. Amanhã será um novo dia, quando a solução estará vindo ao meu encontro. Crendo nessa verdade, meu coração se enche de tranquilidade e fé. Eu decreto e deixo ir todas as crenças limitantes que travam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronta para receber as bênçãos que o Senhor e o Universo nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Agradeço a cada um de vocês e convido a conhecer as nossas outras redes, que também atendem pela assinatura de clara evidência online. Temos o Instagram, o TikTok, o Kawai. Vai lá, é conteúdo qualificado, exclusivo, visando autoconhecimento, amplitude de visão e que você tenha uma vida mais positiva. Cabeça erguida, siga em frente, porque você nasceu para ser vencedora e vencedora. A gente se vê no próximo contato, aqui do nosso universo, do Clara Evidência Online. Até a próxima. Tchau.